A dor de uma perda prematura e sem razão. A gente não esperava, a gente lutou. O gol lutou, a médica, a doutora Rita, sempre falava assim, a gente vai lutar todo minuto, todo segundo pela vida dele, mas ele já chegou aqui em Goiânia, muito agravado. Depois de 12 dias internado, o motorista do transporte coletivo urbano de Anápolis morreu no gol. O Alisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, teve 80% do corpo queimado no dia 1º de setembro. Era um dia comum no terminal de Anápolis, quando uma mulher entra no ônibus onde o motorista estava, joga álcool nele e depois ateia fogo. As imagens registraram o momento do crime. A mulher, Rosimeire Araújo Lima, de 37 anos, que não conhecia a vítima, foi detida ainda no local e presa. Era uma quarta-feira. O Alisson começou a sua rotina diária. Ele só não sabia que seria a última. O dia para ele começava bem cedo. Quatro horas da manhã, ele saiu de casa. Ali, quatro e pouco, ele assumia o ônibus e começava a fazer a primeira linha. O serviço era picado. Trabalhava das quatro e pouco até as oito e pouco da manhã. Nisso, ele voltava para casa, levava o café da manhã para a família e ali ficava durante todo o período da manhã. Ajudava a cuidar do neto, de dois anos. E aí, depois, meio dia e pouco, ele voltava e assumia novamente a direção de um ônibus da Urbam, que é a companhia que detém o transporte coletivo de Anápolis. Ele saia às quatro da tarde e foi bem nesse horário. Quando ele chegou da última viagem, parou ali o ônibus, foi fazendo ali a checagem e aí ele ia trocando o nome da linha. O motorista que assumiria o veículo já tinha entrado lá dentro, inclusive, e eles conversavam. Nisso, essa mulher, Rosimeire, entrou com uma garrafa de algo, uma garrafa de bebida energética. Ela começou a jogar um líquido incolor ali. Eles nem se tocaram que poderia ser álcool. Até pensaram, ah, no calor, essa mulher talvez está jogando água aqui. Quando uma outra pessoa, uma mulher que estava fora do ônibus, chegou e bateu no parabrisa do veículo e falou, ó, vai jogar fogo aí dentro. Era tarde demais. Rosimeire atiou fogo nos dois motoristas. Só que o álcool tinha pego mais no Alisson. Ele não teve tempo de reação. A mulher foi presa e, durante a audiência de custódia, ela disse que não se arrependia do que tinha feito. Está todo mundo desconsolado, despedaçado. A gente não tem nem força para falar porque é uma pessoa imensurável, é uma pessoa maravilhosa, sabe? A família diz que a Urbam, empresa concessionária do transporte coletivo de Anápolis, e na qual o Alisson trabalhava, continua não dando o suporte necessário. A Urbam não compadeceu hora nenhuma, 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 que a minha família não me liga, não comunica. Uma empresa daquele tamanho, daquele porte, não manda uma psicóloga para dar um conforto para a gente. O Alisson era casado, tinha três filhos e um neto de dois anos. Familiares e amigos estão indignados e querem justiça. Nada justificava o que ela fez com ele, que ele era uma pessoa muito maravilhosa.